Tranquilo, chat, eu não estou zicando, eu já fiz esse teste, ok? Eu fiquei realmente com medo, porque da primeira vez que eu falei isso, se não me engano, o episódio seguinte foi aquele que o Arthur chega a cair no chão e entrar aí morrendo. Aí eu falei, puta, a culpa é minha, mas aí ele ficou vivo, então eu tô ligado que falar disso não é zica, eu já passei aqui, eu já passei por esse momento, então fiquem tranquilos que não estão ligados. Não é zica, gente. Quando o Celso tiver a oportunidade de matar um personagem, ele vai. Ai, eu tenho certeza, naquele dia que eu morri de Liz, eu tenho certeza que se eu tivesse trupicado por um monstro lá e tivesse me levado meio arrastando, meio morrendo, ele ia enfiar a faca em outro, ele ia enfiar a faca em quem fosse. Ai, a Liz estava com 50% de exposição paranormal, mas foda-se, eu acho que ele ia enfiar a faca em alguém, ele queria enfiar a faca em alguém, não importa quem, né? E aí calhou de ser a Liz. E calhou de ser a Liz. Inclusive, o contrário, o Celso tem tesão em surpreender a gente. Ele gosta das surpresas, então eu vou fazer o contrário. Balu morre episódio que vem, Arthur morre episódio que vem, falando isso ninguém morre, Arthur morre episódio que vem, Balu morre episódio que vem, Karina morre episódio que vem, eu vou esquecer de alguém, fodeu. Joy morre episódio que vem, Dante morre episódio que vem e Rubens morre episódio que vem. Não esquece do CNPC, pô. Puta que pariu, Ivete morre, Ivete morre, Ivete morre, a Ágata morre também. Pronto, gente. É, eu só queria dizer que você é gentil. Acabei de salvar todos, acabei de salvar todos, me agradeçam depois. Eu só queria dizer que a gente vai repetir o rolê lá, né, de Luba, Rakim e eu na party.